bom dia pessoal hoje vou fazer galinha caipira tá olha aí pra vocês verem bem amarelinha aqui eu já coloquei o alho, fritar o alho colocar na panela de pressão meus amores, fritar isso aqui acho que vai demorar um pouquinho pra cozinhar, tá? e alguém gosta pessoal de galinha caipira refogar ela isso aqui eu amo, é sobre o pé coloque tudo pessoal olha aí pessoal, tô refogando coloquei bastante alho olha pessoal, como ela é amarelinha que é galinha caipira, bem caipira mesmo aqui do sítio então a galinha caipira ela é bem amarelinha tá? a carne dela aqui eu vou refogando meus amores refogando bastante até ela ficar bem refogadinha aí depois quando ela estiver bem refogadinha que eu vou colocar a água eu volto com vocês, tá bom? aqui pessoal tem dois piquis, tão vendo? que já está, ele está congelado eu vou estar colocando aqui também os piquis olha, está congelado para dar um saborzinho né gente a galinha caipira com piqui a galinha caipira com piqui muito delícia e um sabor muito gostoso piqui ela já está refogando tá vendo? aqui pessoal ela já está bem refogadinha como vocês podem ver olha bem refogadinha e vou colocar com água quente aqui ó já vou colocar para ela cozinhar tá? coloquei toda a água depois eu volto com vocês, tá bom? vou fechar a panela aqui a hora que estiver pronta eu volto